E o vídeo de hoje, gente, vai ser aqui, ó, na Aladim, rei dos doces aqui em Cidade de Leste. É uma distribuidora, não é só de doces, tá? Eu tô aqui na rua porque eu quero mostrar pra vocês aonde fica localizada a loja, tá? Ali embaixo, ó, aquele prédio grande ali, ó, é o prédio onde fica a cama mia em Chovais. Na rua de baixo lá, ó, Terra Nova, tá? Só como referência. Aí sobe um pouquinho mais, você já chega aqui, ó. Os preços aqui, gente, são incríveis. E agora sim, oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, estou novamente aqui na Aladim, distribuidora aqui em Cidade de Leste, no Paraguai. E como eu falei, além de doces, tem vários outros produtos que são vendidos aqui na loja. Inclusive, é uma das lojas que eu gravo e que eu sempre venho comprar. Sábado passado, por exemplo, eu estive aqui comprando desodorante. Enfim, quero mostrar tudo que vocês encontram aqui na loja. Então vem comigo pra mais esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui direto de Cidade de Leste, no Paraguai. E vamos lá. Vamos ver por onde eu vou começar aqui hoje. E vamos começar daqui, ó, gente. Das batatas da Pringles. Tem de todos os sabores. Queijo, essa é cebola. E essa aqui, a original, ó, ela veio com uma embalagem diferente, essas aqui. E as Pringles, elas estão por R$9,00. Tá rolando promoção aqui também. Tem várias opções aqui de caixas de pirulito por R$15,00. Esses pirulitos são aqueles que você, quando você quebra o palitinho aqui, ele acende uma luzinha. Aí tem aqui, ó, de camiseta, de bolinha, de unicórnio, de ET, dinossauro. Tudo que criança gosta, né? Pinguim. E, ó, em oferta, por R$15,00. O que eu achei, assim, gente, com preço... Tudo tem um preço muito bom aqui. Mas, olha só, Alfajor, esse Alfajor é ótimo, é Las Colônias. A caixa fechada com 24 unidades, tá por R$33,00. Sai R$1,00 e pouquinho cada unidade. E Torrone, gente, da marca Arcor. A caixa fechada também, muito em conta, gente. Eu amo esse Torrone aqui, ó, da Arcor. Eu acho que a maioria das pessoas que comem Torrone, é... Essa aqui é a melhor marca, né? E a caixa fechada com 50 unidades tá por R$28,00, gente. Fica... Um pouquinho mais de R$0,50,00 cada unidade. Inclusive, eu tô até pensando em levar um estoque de Torrone hoje. Aqui também tá rolando promoção desses docinhos aqui, dessas balinhas, com esses bichinhos, ó. Tem várias opções, ó. Minha criançada ama isso daqui, né? Olha esse aqui que bonitinho de unicórnio. Tem com relógio, ó. Com apito, carrinho, catavento, dinossauro, dado. Esse aqui é legal, vem com balãozinho, ó. Aí você assopra aqui, enche o balão, o carrinho anda. E sabe quanto, gente? 20 peças, né? A caixa fechada. R$14,00 em promoção. E aqui, além dos doces, né? Dos comestíveis, tem os produtos térmicos da marca Rodax. Que é uma marca, assim, incrível. Que eu comparo com uma das marcas mais conhecidas do mercado. A Rodax com a melhor qualidade. Tem as garrafas térmicas aqui. Essas garrafas são de 1,2 litro. Tem várias opções de cores. Tem no alumínio. Tem as coloridas também. Essas aqui, elas estão por R$60,00. Com a capacidade de 1,2 litro. Essas aqui, eu achei linda essa branca aqui, inclusive, ó. Essa garrafa é com 1 litro. E ela vem com esse biquinho aqui, ó. De silicone, ó. E mantém a água muito gelada por muito tempo. E tem várias opções de cores também. Eu tenho uma dessa cor aqui, ó. E ela tá custando, gente, R$50,00 com 1 litro. Depois tem as menores, ó. Tem essas coloridas aqui. Tem as com cores lisas também. Que são essas com 50ml... É... 50ml... Com 500ml. Que estão por R$40,00. Tem aqui chiclete. Aquele chiclete que vem com a tatuagem. Que a criançada se diverte também. Com 100 unidades. R$20,00. Super em conta, né? Eu vou dar uma mesclada nesse vídeo, tá? Então eu vou passar aqui pro lado. Aqui tem os kits de térmica com a cuia pro tererê. E olha cada cor linda, gente. E aqui é opcional. Ou você leva o kit, ó. Que é uma sugestão bem bacana pra presente, né? Ou você pode levar só a térmica, que custa R$40,00. Ou só a cuia, que custa R$25,00. Aqui tem várias opções e modelinhos de copos também. E os copos, eles estão em promoção, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho dos modelinhos, ó. Esse aqui vem com abridor. Essa caneca com alça. Esse copo aqui com a tampinha, ó. De acrílico. Tem copos aqui também sem a tampa. E os copos, gente, estão em promoção. Qualquer modelinho por R$50,00. Eu quero mostrar aqui em cima também, ó. Esse modelinho de copo, ó. Já levei dois desse. Levei o segundo porque o meu primeiro, gente. Eu usei tanto, derrubei tanto, que ele acabou ficando todo riscado. Aí eu levei um outro. Ele é maravilhoso. Ele tem a capacidade de 800ml. E ele tá por R$60,00. Aqui tem os menores, que são de 500ml. Que tá por R$50,00. E vamos ao chocolate, gente. Aqui tem esse chocolate aqui da Lacta, que é recheado com caramelo e biscoito. É maravilhoso. É 5 star, acho que fala, né? A caixa fechada tá por R$32,00. E aqui, gente, também tem as térmicas personalizadas e bordadas. Ó, elas são de couro, né? Tem a opção com e sem. E aqui já tem a erva. Gente, essa erva aqui, ó, curupimenta e boldo, é a melhor erva de tererê que eu conheço, gente. Ela é muito maravilhosa. Esquece aquele boldo ruim do chá lá. Essa composição aqui é perfeita. É muito maravilhosa. Inclusive, eu tomo ela só com água. Água geladinha e a erva. É muito bom. O kit, gente, das térmicas... Deixa eu mostrar um aqui com a cuia do lado, ó. Tá por R$85,00 o kit, ó. Também uma ideia bem legal, ó, pra presentear. Aqui, gente, tem os bombons da Milka, Milka Oreo. A caixa tá por R$15,00. Tem aqui também esses ovos que vêm com aquelas moedinhas de chocolate, sabe? Tá por R$30,00 com 120 moedinhas. Tem uma gelatina aqui, gente. Essa gelatina... Meu Deus, como eu comprei isso daqui quando o Davi era pequeno? Ela já vem prontinha nas embalagens, ó. E com 100 unidades, ela tá custando R$40,00. Tem esse... É... Do creme. Que são aquelas pastas, né, de avelã com morango, chocolate, ó. A caixa também, ó, tá por R$13,00. Super em conta, né? E aí tem vários sabores. Tem um chocolate aqui, gente, que é muito bom. É uma barrinha com cobertura de chocolate. É... X6. Custa R$20,00 e vem com 24 unidades. É muito bom isso daqui. Aqui também tem as gelatinas nos pacotes, ó. Por R$30,00 também, com 100 unidades. Agora, agora não. Já tinha, só que a gente não mostrava muito nos vídeos. Talheres da Tramontina. Tem todos os acessórios da Tramontina aqui também. Tem panelas. E as talheres, com 12 peças, gente, R$20,00. É muito em conta, né? Tem os Trentos aqui também, ó. A caixa fechada de Trento tá por R$24,00. O meu favorito, eu acho que é esse aqui, ó. De limão. Aqui tem caixa fechada de Trident também, por R$20,00. E, gente, os desodorantes. Pasmem com valor. Na minha cidade, nem quando tem aquelas promoções... Que é pra ser uma super promoção nas farmácias, você não encontra por esse valor. Os Rexona, tanto o masculino quanto o feminino, tá por R$8,00, gente. Eu levei sábado passado Rexona de bambu, que eu amo o cheirinho. Tem Dove também, ó. E os desodorantes da marca Dove, tá por R$9,00 a unidade. Então, isso aqui... E aí, eu vou dar uma pincelada aqui. Tem esses acendedores de fogão, os isqueiros, né? Tem toda a linha BIC aqui, tanto da linha de material escolar, quanto de barbeadores. Faber-Castell, tá? Quem... Sempre vira e mexe, alguém tá me perguntando aonde comprar Faber-Castell aqui no Paraguai. Aqui tem Faber-Castell, gente. Enfim, gente, tem muita coisa. Não deixe de passar aqui na loja quando você estiver aqui em Cidade da Leste, no Paraguai. Você pode falar com o Nasser aqui na loja, com o Issa também. Quando chegar aqui, lembra de falar que você chegou através de um vídeo. Várias pessoas me mandam mensagem que vieram aqui, que conheceram. Eu já encontrei vários seguidores aqui também, nos dias que eu passo por aqui. Vale a pena você conferir. Gente, de verdade, vale a pena. E é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui, pra não ficar muito extenso e cansativo, né? E convido você a continuar ligadinho aqui no canal, acompanhando os próximos vídeos.